A visa proíbe fabricação de sete produtos para cabelo. A visa recomenda que quem tiver em sua residência os produtos fabricados especificamente pela microfarma indústria e comércio útil da CNPJ 78.722.743-0001-09 entre em contato com a empresa para verificar a forma de devolução, uma vez que o fabricante deverá recolher todos os produtos disponibilizados do mercado, por redação ABR de Brasília. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, cancelou a regulamentação que autoriza a fabricação de sete pomadas modeladoras para cabelo. Segundo a agência, os produtos não estavam cumpridos normas sanitárias previstas. Segundo a agência, os produtos não estavam cumpridos normas sanitárias previstas, fornecidos por Correio do Brasil. A medida consta na resolução número 138, publicada no Diário Oficial da União, na segunda-feira. Em nota, a visa informou que alguns dos produtos já foram objetos de medidas restritivas do âmbito de comercialização e do uso e que, com a atual resolução, fica proibida também em sua fabricação. Lista dos produtos. Estão proibidos de serem fabricados os seguintes produtos. Pomada modeladora para tranças antifritas de Black, da empresa Cosmetic, Globo Indústria e Comércio de Cosméticos, Eureli. Pomadas Black, Esenza, Haier e pomada modeladora para tranças Vox, Blades, Fix, Chalice, Ambas da Evolução da Indústria de Cosméticos, Pomada Blades, Raier, da Galore, Indústrias e Comércio de Cosméticos, Eureli. Pomada Escasso Blades, Cassolia, Cabelos e pomadas Blades Tranças Poderosas, Esponja, Magic, Ambas da Microfarma, Indústrias e Comércio, Rosa, Haier, pomadas e modeladoras Megas Fixação, 150 gramas, da Morangine, Indústrias e Comércio de Cosméticos, pomadas modeladoras Martes Fix, Black Ser Mulher, da Supernova Indústria, Comércios e Serviços. Recomendações A Anvisa recomenda que quem tiver em sua residência os produtos fabricados especificamente pela Microfarma e Indústrias comércio útil em CNPJ 68.722.743.0001-09 entre em contato com a empresa para verificar a forma de devolução, uma vez que o fabricante deverá recolher todos os produtos disponibilizados do mercado. Ainda segundo a Anvisa, os estabelecimentos que tenham o produto para uso de seus clientes devem suspender sua utilização imediatamente. Com relação aos produtos de outras empresas, Anvisa informou que está avaliando as ações sanitárias necessárias e que seguirá acompanhado todos os fatos relatados relacionados a pomadas capilares com a ajuda dos órgãos de vigilância sanitária dos estados e municípios. A partir dos resultados das investigações, as medidas sanitárias cabíveis serão tomadas com a maior serenidade possível, complementou. No início do mês, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou uma alerta com relação à pomada Casso Brades após relato de que o produto estaria causando danos nos olhos, irritação ocular, pálpebras e inchaço, dor nos olhos de dificuldade para enxergar o cabelo usuário do Rio de Janeiro. Pálpebras cabelares são recolhidas do Rio. Após diversos consumidores do Rio de Janeiro sofrem lesões nos olhos com pomadas moderadoras de cabelo, produto e diferentes marcas, foram recolhidas no último dia 12 de estabelecimentos localizados em Bangu e Campo Grande Barro da Zona Oeste da capital fluminense. Os lojistas foram autuados por comercializar cosméticos e registros e, caso volte a vendê-los, podem até ter a licença de funcionamento suspensa. A ação foi coordenada pelo Instituto Municipal de Vigilância Sanitária e Visa. As inflações foram constadas em seis dos dezesseis estabelecimentos fiscalizados. Desde o dia 5 de janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Vila, já havia proibido a comercialização e produção de pomadas casso-brides fabricadas pela empresa Microfarma, indústrias e comércios. A medida foi tomada após mais de 150 consumidores procurarem unidades de saúde e relatarem sintomas diversos, como irritação ocular, pálpebras e inchado, dor nos olhos de dificuldade para enxergar ou lavarem o cabelo depois de aplicação do produto. Na semana passada, a gente do estado do Rio de Janeiro já viu realizado uma operação com foco no recolhimento da pomada casso-brides e outros comédicos produzidos pela Microfarma. De acordo com a Visa, a licença sanitária da empresa foi cancelada em 2016 e ela não estava devidamente regularizada para fabricar produtos desse tipo. Na operação realizada hoje, segundo informou a Ivisa, não foram encontradas pomadas casso-brides. Os agentes apreenderam pomadas e outros produtos para penteados e trânsito de sete vacas consideradas irregulares, EWA, The Western Master Hire, King Brides, Trés Amiga, Barba Negra e KG Cosméticos. Ao todo foram recolhidos 101 produtos. Ologistas atuados deverão apresentar em até sete dias a nota fiscais das mercadorias para dividir a identificação dos distribuidores. Antes de comprar qualquer cosmédicos. Dematologistas orientam que antes de comprar qualquer cosmédico, os consumidores procuram o registro da Visa da embalagem e verificam o prazo de validade. Também é possível consultar pela internet se o produto está regularizado ou se uma empresa possui licença sanitária ativa. Além disso, é sempre importante observar as instruções de uso descrito na embalagem. Por meio de nota, a Visa orienta que diante da suspeita de irregularidade com alguns produtos adquiridos, Seja um fim de indústria da Prefeitura por meio do Central 1746. Em caso de efeitos adversos e decorrência do uso desses produtos, a recomendação é procurar uma unidade de saúde, Levando o frasco para que sejam feitas a devida notificação aos órgãos responsáveis para a investigação. Acrescenta. Acrescenta. Acrescenta.